Música Boa noite meus seguidores que seguem o canal da Maria do Jaguari Cozinhando com a Maria do Jaguari Eu vou passar pra vocês a receita de um pudim Que eu faço, fica muito bom, derrete na boca, é gostoso demais Aqui vai uma xícara de água pra calda Vai três colheres de açúcar Pode ser o demeralho, pode ser o açúcar cristal, pode ser o refinado, qual que você tiver Aqui uma lata de creme de leite Uma lata de leite condensado Seis gemas de ovos com a clara Aqui é o ovo caipira, então eu coloquei oito porque é pequeno Mas se for ovos grandes pode ser seis Um litro de leite Modo de preparar Essa forma é o tamanho ideal pra você fazer esse ingrediente que tá aí É a forma que eu uso Ela tem 1,20 por 1,25 de diâmetro Então agora eu vou passar pra vocês como faz a calda do pudim Pra depois eu ensinar a vocês montar o pudim Pra calda do pudim vai uma xícara de água Acho que pode ser... Agora vai aqui três colheres de açúcar Isso aqui é pra calda do pudim A hora que ferver Que você vê que tá meio amarelinho Aí você desliga o fogo pra calda engrossar E passa no canudo em volta da forma Quando vocês vêem que a calda ficou amarelinha É porque ela já tá ficando boa E a xícara d'água a gente tá E desliga o fogo Tá pronta essa calda Assim ó Vai passando ela Em toda a forma Passa em toda a forma a calda Aí depois que ela tiver em toda a forma Você passa no canudo Aqui ó Passa no canudo Colhada por tudo Porque a hora que você vai colocar o seu pudim Ela não vai grudar Vai sair tranquilo Então aqui tá pronta a minha forma Aqui ó Agora meus seguidores Vou ensinar pra vocês Aqui Primeiro os ovos Aqui eu tenho oito ovos Porque são ovos pequenininhos Então quando é pequenininho A gente coloca mais Aqui eu tenho uma lata de leite condensado Sem esse leite aqui É, tem muitas receitas de pudim também Que só vai duas cores Essa minha aqui Vai três cores Eu não coloco açúcar Porque aqui Eles não gostam de pudim muito doce Então eu não coloco açúcar Aqui vai o creme de leite É uma lata Uma medida O creme de leite Agora o leite Eu meço aqui ó Vai uma medida De leite Você não põe muito Senão vai sair fora da sua forma Uma medida e meia Pra aquela forma lá Isso aí tá bom Aí Não tem segredo nenhum É um pudim fácil Rápido Gostoso Fácil de fazer Aqui Na forma Olha a minha forma Como está Ela é uma forma Eu já Envolvi toda a forma Com açúcar Com a calda Não precisa muita calda Porque esse aqui vai derreter Então agora Eu vou mostrar pra você Ele fica um pudim Assim É bem cremoso Rápido de fazer Vinte e cinco Minutos de forno De forno O meu pudim já está indo pro forno Depois eu ensino Eu mostro pra vocês quando estiver pronto O pudim já está pronto Eu deixei uma hora e meia na geladeira Depois que esfriou Agora eu vou ensinar pra vocês Uma técnica de soltar O pudim da forma Você deixa uns cinco minutinhos aqui No fogo Levinho Aí Ele solta um pouquinho Você balança assim ó Se ele estiver soltando E já tá bom Agora você passa uma facinha de lado Assim ó Pra ver se ele tá soltinho É Aí ele soltou da forma né Aí você passa a faca assim Se ele estiver soltinho Passa aqui no cubo também E E vamos virar o pudim né Seja o que Deus quiser Vamos virar Vocês viram que lindo ficou o pudim? Então agora a gente vai virar o pudim Então agora a gente vai virar o pudim Vamos ver se ele tá Balança a forma assim Pra ver se ele tá solto Se ele estiver soltinho Você pode virar Ele tá solto Agora vamos virar Pra ver o que que vai dar Olha que lindo ficou Não grudou nada na forma Olha Que bonito ficou o pudim Ficou lindo Ficou bonito o pudim E gostoso Porque Ele ficou Olha aqui Olha que coisa mais bonita Que ficou Eu vou Eu vou Provar um pedacinho Pra vocês Um Pão demais Gente eu vou ficando por aqui Com a minha receita Um bom dia pra vocês É Eu volto outro dia Se Deus quiser Com outra receita Eu quero mandar um abraço Pra minha irmã Ilda lá de Jacareí Pra Graça E pra todas minhas irmã Que eu não falei o nome Fica aqui Um abraço Pra Sarita Um abraço Pra todos os meus seguidores Um abraço pro Renato Lá da loja 100 também Que E eu quero dizer pra você Fique com Deus Um abraço Pra todos E até outro dia Se Deus quiser Com a outra receita Um abraço E até outro dia Um abraço 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 Um abraço